Quatro vitaminas que ajudarão a curar seus pulmões depois de parar de fumar? Além de nos ajudar a fortalecer nosso sistema imunológico, a vitamina C nos permite curar os pulmões e reduzir a ansiedade causada pela falta de nicotina. Se quisermos parar de fumar? Você tem o hábito de fumar? Parou recentemente? Em qualquer um dos dois casos, você precisa saber que consumir certas vitaminas ajudará a curar seus pulmões depois de fumar? Muitas pessoas deixam isso passar despercebido. Costumamos pensar que basta parar de fumar para que tudo fique perfeito outra vez. No entanto, não se deve esquecer que o hábito de fumar é causado pelo vício que a nicotina gera. Este componente causa severos danos às células e aos sistemas do organismo, que nem sempre se reestruturam por si só e nem de maneira rápida. Por sorte, existem alimentos ricos em nutrientes, que contribuem para neutralizar o dano causado pela nicotina. Assim, ajudam a curar seus pulmões e previnem doenças respiratórias. Hoje falaremos das vitaminas, que são essenciais para curar seus pulmões quando você para de fumar? Confira! Vitaminas fundamentais para curar seus pulmões 1 Vitamina C O hábito de fumar reduz em até 25% a quantidade de vitamina C no organismo. Por isso, é necessário aumentar a dose deste importante componente. A deficiência de vitamina C irá deixar a pessoa propensa a sofrer de infecções, porque o sistema imunológico se enfraquece. Outros problemas derivados da deficiência desta vitamina são Aparecimento precoce de rugas Insônia Problemas nas gengivas como dor, inflamação e sangramento A lista de alimentos nos quais você pode encontrar este nutriente inclui Kiwi, limão, tangerina, toranja, abacaxi e laranja Se você ainda não tem este hábito, deve consumir 3 vezes mais vitamina C para curar seus pulmões depois de fumar? Caso esteja tentando parar de fumar, deve saber que a vitamina C te ajudará a reduzir a ânsia pela nicotina. 2. Vitamina A A deficiência de vitamina A ou beta-caroteno pode produzir alterações no sistema imunológico. Assim, pode aumentar a incidência de doenças infecciosas no sistema respiratório. Você pode encontrar este nutriente em Ameixa, abóbora, manga, pêssego, toranja, rosada, alface, acelga, melancia, tomate, cenouras, brócolis. 3. Vitamina E A vitamina E ajuda a reduzir o risco de tumores pulmonares relacionados ao consumo do cigarro. Também é conhecida como tucoferol, e é uma vitamina lipossolúvel que funciona como antioxidante, ao mesmo tempo em que ajuda a proteger os ácidos graxos essenciais. Para obter os benefícios, e curar seus pulmões depois de parar de fumar, procure incluir vitamina E de forma natural em seu dia, a dia através do consumo de Gema de ovo, amendoim, poucos cereais, arroz, soja, brócolis, alface e couve de bruxelas, pão integral. Além de ajudar a restaurar a saúde dos seus pulmões ao deixar o cigarro, a vitamina E ajuda no tratamento de Alzheimer, tensão pré-menstrual e infertilidade masculina. 4. Vitamina B9 A vitamina B9 é o ácido fólico, contribui para a formação de células sanguíneas. Por isso, influencia na prevenção da anemia e ajuda a manter a pele saudável. Além de curar seus pulmões, depois que você parar de fumar, a vitamina B9 é necessária para o funcionamento correto do sistema nervoso central. Isto se deve ao fato de que esta vitamina atua na síntese de transmissores. Se o que foi dito antes lhe parece pouco, você precisa saber que esta vitamina serve para ajudar os fumantes ativos a parar com este vício. Para obter vitamina B9, você pode consumir Abacate, cebola, alho, soja, nozes, morangos, passas, limão, cenoura, abóbora, outras formas de prevenir a incidência de doença pulmonar por tabagismo. Evite o consumo de fast food, como frituras ou alimentos que contenham adoçantes artificiais. Os produtos com os quais você deve ter cuidado especial são os refrigerantes, pois alteram o sistema nervoso e o funcionamento dos intestinos. Por isso, acentuam os efeitos danosos do cigarro. No momento de planejar seus cardápios, inclua alimentos ricos em triptofano. Este é o aminoácido encarregado de produzir serotonina. Ela é útil para pessoas que estão parando de fumar, pois os níveis altos de serotonina diminuem a ansiedade. O dano causado pela nicotina acelera a perda de massa óssea que ocorre pela idade. Assim, o consumo de cálcio de forma adicional em sua dieta neutraliza este efeito e ajuda a manter os ossos saudáveis, para evitar rompimentos e outros danos. O exercício ajuda a melhorar o sistema cardiopulmonar. Ao fazer uma rotina diária de atividade física, você contribui para exercitar seu coração. Dessa forma, te ajudará a manter um ritmo respiratório estável, de 14 a 22 respirações por minuto. É importante lembrar que o cigarro é um dos fatores de risco mais importantes no desenvolvimento de doenças graves. É recomendável que, se você quer parar de fumar, se abstenha de usar altas doses de suplementos de beta-caroteno a longo prazo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti